Gerard, vamo lá, quem que tá aqui? Todo mundo. AJ, você chegou bem na hora, a transmissão do Pagan está começando. Sobre o que é isso? Não faço nem ideia, irmão. Mas vamos descobrir. Vamos descobrir. Senhor Min, responda. Querido povo de Kirate, tenho certeza de que vocês ficarão extasiados em saber que os boatos sobre minha morte são completamente falsos. Falsos. Estou vivo? E está tudo certo. No entanto, a mudança faz parte da vida. E imploro para que os Kirate olhem para o meu exemplo como a influência positiva que ele é. A força é necessária para a mudança. E eu sei que vocês possuem essa força. Bom, eu recentemente passei por uma mudança dentro da minha própria organização. Após anos de dedicação à Senhorita Nor, tenho certeza de que todos nós desejamos tudo de bom. Como eles temos que ver no futuro, não o passado, o atentado contra a minha vida não passa de um sintoma de resistência à mudança. Acalme-se. Pois Yomalong, minha comandante-chefe de confiança supervisora de mineração nas instalações, Kale está sempre entre mim e qualquer possível assassinato. Ela preferiria morrer a deixar qualquer coisa acontecer comigo. Vá em frente. O teu desafio é testar a determinação dela. Em resumo, mudanças são positivas. Aceitem-nas. Seu rei está vivo. Comemore-nas. Seu rei está vivo. Comemore-nas. Yuma está como uma sentinela à espera. Venham com tudo. E saiu andando. Parece que ele está chamando a gente. As minas. Sabe o que fazer? Vocês ficam sentados me olhando para fazer tudo, né? Os imprestáveis. Nútreis. Aslan, para de me morder. Vengece? Vengece? I'm Vengece. Meu Deus. Passei grande parte da minha vida me desculpando pelas primeiras impressões da Yuma. Ela tem uma habilidade extraordinária de fazer introduções horríveis. Adoraria que vocês dois se conhecessem em condições melhores. Ela é mesmo a força propulsora por trás de grande parte do meu sucesso. Ela faz acordos com meus compradores internacionais. Ela, a policia Nori de Blair, até encontra tempo para controlar o meu exército. Bem, até que a sua recente obsessão pela superstição Kirat a dominou. Ela acha que eu não sei sobre as expedições que envia para as montanhas procurando... ... 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 E uma, e uma, e uma, e uma, e Ler Eu em seus sânscritos Ih, já foi um efeito sábio Ah, eu acho que é um ponto ou não? Para mim a gente vai lá, para mim a gente vai lá, guarda É isso Beleza Fomos enfeitiçados Patético Faga mandou um menino como você Para me matar Depois de tudo que eu fiz por ele Antes que a puta Da sua mãe aparecesse Ele era destemido Ninguém podia enfrentá-lo Então sua mãe A fala da mãe Mãe? 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 Aslan? Loco, crazy Só um minutinho Aslan Aslo Ela enfraqueceu a determinação dele Transformou ele num covarde Ele deixou de ser rei naquele dia Ele estava quebrado Fraco Fija O que? É isso É isso É isso Agora Vamos? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que está quebrado? Fica quebrado. Fica fraco. Mas pago não me quebrará. Este país não me quebrará. O que está quebrado pode ser confortável. Não me quebrará. Não me quebrará. Não me quebrará. Não me quebrará. Deus do céu. Ai, caraca. Quase que eu fui de ralo. Beleza. Já lá. Não me quebrará. 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 Vamos sair do caminho. Ixi, eles já me deixaram louco de novo. Que burra é essa? Chega de brincadeiras. O que você está fazendo? O que é isso? Então, tira na sua testa. Sem brinquedos na cama. Tira nela. O que é isso? Morreu. Hora de morrer. De novo? Hora de fazer o que paga e nunca vai sozinho. Hora de matar você e jogar as cinzas de sua mãe na lavagem dos porcos. Não. 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 Vamos, cocha. O que é isso? De novo. Vamos segurar. Segura. Nocaute, nocaute. Nocaute errado. Nocaute, sai. Nocaute, sai. Nocaute. Nocaute, nocaute. 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 O que é esse maluco aí? Só para eu saber. Destroçado, simplesmente. Destrocido. Foi destruído. Foi destruído. Ih, era Yula. Yuma. Não Yula. Yuma, 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 Yuma. Yuma, Yuma. Era Yuma. De uma caverninha desse tamanho Vengeance Filha Corso flexível Cadê Qual que é essa? Ganhou uma barra de vida de saúde adicional Seis, tá Não se preocupe AJ O próximo é o Pagan Oi Não Tá Vamos lá Vamos lá perto, liberar aquele postinho E descer Pra mísse Vamos abrir esse posto de droga Beleza, agora vamos sair Tá, um retão aqui Caraca, é tão longe assim Uh, doidinho O que foi? Ele caiu? Não, não entendi Meu Deus Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu, caído Ah Pensei que ele tivesse caído Tipo, de cima ali Ele caiu dos degraus Já comeu? Você deu comida pra ele? Tô louco? Ih, ele já comeu Tô louco Cara crazy Vou só sair aqui o meu então Esse aqui Esse aqui Vou pegar aqui Ativar a câmera Cameroon Cameroon Dia Sure Tô louco Então são vocês, que ficam atirando, é? Estou com um porteiro, entendido! Não deve ter essa porra na sangue, né? Não deve ter essa porra na sangue, não deve ter essa porra na sangue. Não deve ter essa porra na sangue, não deve ter essa porra na sangue. Não deve ter essa porra na sangue. Beleza. Não deve ter essa porra na sangue. 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 Tchau 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 Toma a banha Papo Que os par Vais um homem Tchau Tchau Foi bem aqui que eu tirei né Bem aqui Mas tá bom 2 pontos Tchau 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 Desfala esse Desfala esse aqui também CREATION